Olá pessoal, recebi um computador na assistência com o seguinte erro USB Device Over Current Status Detected Após aproximadamente 15 segundos, o computador reinicia automaticamente Esse tipo de erro é comum em placa-mãe da ASUS, tá? E neste vídeo eu vou estar te mostrando como eu resolvi esse problema Normalmente, quando esse erro é exibido, pode indicar alguma porta USB danificada ou em curto-circuito Ao verificar as portas USB traseira, não identificamos nenhum problema aparente Então, eu decidi verificar a porta USB frontal e acabei encontrando uma das portas USB danificada Além disso, eu percebi que os pinos da USB estavam encostando um no outro O que provavelmente estava causando um curto-circuito na porta USB Então, primeiramente eu desliguei o cabo de energia do computador E mantive o botão de energia pressionado por 10 segundos Para descarregar toda a energia dos capacitores E também para evitar problemas futuros na máquina do cliente Em seguida, utilizando uma pinça, eu separei os pinos da porta USB Para que eles não ficassem encostando um com o outro Após esse procedimento, eu reconectei o cabo da energia do computador Para testar se o problema persistia E como vocês podem ver, o problema foi resolvido e o Windows iniciou normalmente Para garantir a segurança do cliente, eu também isolei a porta USB com defeito Utilizando uma fita isolante E permitindo que ele continuasse utilizando a porta USB frontal do lado direito Outra opção seria desconectar o cabo da porta USB frontal diretamente na placa mãe O que também resolveria o problema Mas ele acabaria perdendo uma porta USB E foi assim que eu solucionei esse tipo de problema na placa mãe ASUS E esse é o modelo H81M-C Uma dica adicional, caso esse problema persista e não haja nenhuma porta USB danificada Seria fazer um reset da placa mãe Que você pode fazer retirando a bateria lítio do computador por alguns segundos Ou utilizando um jumper em CLR CMOS Esse procedimento também realiza o reset de BIOS E pode resolver aí o seu problema Pessoal, então é isso, vamos ficando por aqui Obrigado por assistir Eu espero que você tenha encontrado a solução para o problema Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e compartilhar o vídeo com seus amigos E também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau